E aí, qual que é o barato? Você tem que descer primeiro? Vem, Tissão, vem. Vamos, vamos. Vem, lindinho. Vai. Você não vai deitar e rolar? Isso, deita e rola. Deita, deita e rola. Aí, é assim que se desce a escada, né, Tissão? Vai. Nunca vi isso, viu? Nunca vi. Vai. Vai, Tissão, como é que é que se desce a escada? Vai, mostra, mostra para os outros gatos aprenderem. Vai, desce, desce. É muito lindo, meu irmão. Desce, desce, desce. Como é que é que desce? Vai. Desce, desce. Mais um, Tissão. Mais um, mais dois, vai. Vem, Tissão, vem. Assim, assim, mais um, vem, vem, mais um. Vem. Mais um. É muito lindo, meu irmão. Vai, Tissão. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Te amo, vida.